E por falar em despertar, eu vou passar a palavra novamente para o Claudinei, porque ele vem para despertar nesses calvois que aqui estão e no público presente, uma mensagem de motivação, de inspiração. A partir de agora, o nosso momento de fé, momento de oração. Vamos falar com Deus através da voz de Claudinei Matias. Rodeie o fé e emoção com Cristo no coração. Eu queria convidar a Júlia trazendo a imagem de Nossa Senhora e a imagem da Sagrada Família como a Cecília. Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuidar de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Senhores competidores, o nosso público presente, verdadeiramente Ele sabe de tudo que você está passando. E Ele manda te dizer que Ele está cuidando. E cuidando com amor, cuidando com carinho. E só Ele sabe a hora exata de te entregar aquilo que você tanto necessita. E para a nossa salvação, Deus atende as nossas necessidades e não as nossas vontades. Hoje, 12 competidores na disputa semifinal. Hoje, vamos conhecer o grande campeão. Eu tenho certeza absoluta que todos os senhores estão felizes, alegres, dando glórias a Deus por estarem aqui. Na disputa semifinal, que é um passo para a disputa final. Mas será que esse sentimento é momentâneo? Nós podemos dizer, não Claudinei, claro que não. Eu estou feliz, estou grato apenas de estar aqui. Mas quando descem de um touro e voltam para casa, como a gente diz, sem pegar na mão da comissão, sem receber o dinheiro que é o sustento da família, no caminho de volta para casa, em silêncio com Deus, eu tenho certeza absoluta que em algum momento bate aquela pergunta. Senhor, por que eu não? Por que não fui eu essa semana? Parece que eu não estou enxergando um futuro para a minha carreira. Parece que eu não estou enxergando um futuro para os meus trabalhos. Isso acontece também aqui, na nossa arena, com as nossas autoridades, o público presente. Em certos momentos da vida, parece que a gente não enxerga algo. Não enxerga uma luz no fundo do túnel. Não enxerga um motivo para sermos felizes. Não enxergamos um motivo para sorrir. Antes de começar essa abertura de rodeio, eu estava ali na caminhonete pensando em algo para dizer para os senhores competidores, para dizer para todas as famílias aqui presentes. E Deus me tocou para mim ser breve, é claro, mas contar um pouco da história de Bartimeu, o cego Bartimeu, que era filho de Timeu, mais conhecido como o cego de Jericó. Como eu já falei, ele era cego. Ele vivia como um mendigo, pedindo esmogos, pedindo a todos. E certa vez, Jesus, indo para Jerusalém, passando por Jericó, foi juntando aquelas pessoas que amavam Jesus. Foram juntando aquelas pessoas que amavam Cristo. E aquele cego, o cego Bartimeu, ficou sabendo da presença de Jesus ali em Jericó. E ele ficou ali no mesmo lugar que ele sempre ficava, à beira da rua, com aquela capa, onde ele se escondia da chuva, do sol, do frio. Ele era um mendigo. E quando Jesus já estava se retirando de Jericó, Jesus passou com aquela multidão, perto daquele cego, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão era grande, ninguém ouvia nada. E mais ele não parou em nenhum minuto, ele continuou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E alguma daquelas pessoas que acompanhavam Jesus naquele momento, pediram para que ele parasse. Pare de gritar. Jesus não vai te ouvir. Pare de gritar, você está atrapalhando. Mas ele não parou. Ele continuou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E neste momento, Jesus parou, olhou para trás, e disse a aquelas pessoas que te acompanhavam, traga ele até mim. Aquelas mesmas pessoas que calaram aquele mendigo, aquele cego, tiveram que ir lá. Se aproximaram dele e disse, levante, Jesus está te chamando. E aquele cego já, emocionado, já sabendo do que viria, porque ele tinha fé, ele levantou de um salto bem grande, tirou aquela capa, aquele peso das suas costas, e assim o levaram até Jesus. Chegando lá, Jesus perguntou para ele, e aí? O que é que você quer de mim? Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. E Jesus disse para ele, vai, a sua fé, te salvou. Vai, a sua fé, te salvou. Ele não disse, em nenhum momento, vai, o teu carro te salvou, vai, o teu dinheiro te salvou, a sua posição social, te salvou. Ele disse, vai, a sua fé, te salvou. Senhores competidores, o nosso público presente, nós estamos aqui, em busca de festa, em busca de diversão, mas quando colocamos, a nossa cabeça no travesseiro, só nós e Deus, sabemos da nossa vida, da nossa história. muitas vezes, como eu já disse aqui, nós não conseguimos, nós não conseguimos, enxergar, uma luz no fundo do túnel, nós não conseguimos, enxergar, um caminho certo, para seguir. gente, João, peço perdão para vocês, infelizmente, me fugiu o raciocínio, da oração. Se ele ficar quietinho aí, Deus abençoe. Ai, que barbaridade. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, Deus abençoe, depois nós vamos organizar, nós estamos no nosso momento de oração, momento de fé, se eu pedir para o Senhor, ir ali um pouquinho, e depois, quando acabar, faz favor, companheira, se eu pedir para o Senhor, ficar ali um pouquinho, e quando acabar tudo isso, eu chamo o Senhor aqui, nós dançamos uma música aqui, nós fazemos um espetáculo aqui, eu estou falando de Deus, estou rezando para os nossos amigos, e o Senhor está tomando, uma canjebrina, e aí, o Grosop, com a palavra de Deus, não combina. Madalena, 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 Oi? Eu cantar, você quer cantar, eu deixo você cantar, depois da abertura, pode ser? Põe isso, volta aí, rapaz, mas parece que é só comigo essas coisas, o companheiro, por favor, por favor, companheiro, por favor, dá para você se retirar para a gente? Pode, você quer cantar, ô meu Deus, gente, vamos ter que, olha como é que o rodeio é, olha como é que o rodeio é imprevisível, se você cantar uma música, você deixa a gente continuar, você fica quietinho ali, pode ser? Tiago, está na sua mão, hã? Pode deixar? Olha o público querendo que ele canta, pode deixar, prefeito? Vocês querem que ele canta? Aí, barbaridade, então, companheiro, só que, pelo amor de Deus, dá o, o grosor, senão você vai moer o meu microfone aqui, e o negócio vai ficar feio, você vai aguardar? Então, tá bom, então pode soltar o som, qual é essa aí? Chitãozinho Choroló, eu acho. Ah, então tá rápido. Ah, o tom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida, eu nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu, já vi fogo e terremoto, já vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, toda onda e as estrelas, e ao mar nos seus limites, eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo, não há perrômbio, nem patã, e se mexe em diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, ela é pura, é escudo para os que nele creem, ah, Senhor, o mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, Senhor, o seu nome vai ser glorificado, o Senhor, o seu nome vai ser exaltado, Senhor, porque tu és, a minha rocha, indabalável, Senhor, aplaude ao Senhor, nessa noite, aplaude, aplaude a Ele, o único, digno de adoração, ah, ah, o verbo se fez carne, entre nós se lhe habitou, e vimos sua glória, como a glória do Senhor, e Ele, como o homem, sentiu tudo o que sinto, Ele trocou, trocou minha tristeza, Pelo seu paraíso, nele está a vida, nele está a paz, esse é o Messias, quem em breve voltará, Ele é fiel, para judeus e para gentios, esse é Jesus, o Deus de Israel, volta, Jesus, o templo está pronto, o castiçal a cesto, para o Deus de Israel voltar, volta, Jesus, o véu já está resgando, terem a sua parte, mas sempre ao seu curador, Volta a Jesus Volta a Jesus Uma salva de palmas, uma salva de palmas eu peço a vocês Esse aqui é o missionário Rogério mais conhecido como pastor mendigo que vem emocionando que vem nos pegando de surpresa e se você essa noite quer ter uma surpresa agradável se você assim como o cego Bartimeu não está enxergando a luz no fundo do túnel se você não está enxergando motivos para ser feliz motivos para continuar lutando se você não está enxergando motivos para viver entregue sua vida nas mãos de Deus esta noite nós temos a certeza de que Ele está aqui Deus disse um dia onde dois ou mais estivesse reunido em teu nome ali estaria dando a sua proteção é por isso que temos a certeza de que Ele está aqui fique de pé fique de pé para podermos glorificar o nome de Deus fique de pé para podermos glorificar o santo nome de Deus pegue o seu celular neste momento se você tem algo a pedir se você tem algo a pedir atenção assistência médica para a gente ali na arquibancada gente esse momento é verdadeiramente emocionante clame em nome de Deus Pai dobre os seus joelhos todos os dias entregue sua vida nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a sua vida abra os seus olhos abra os seus olhos e você verá a graça de Deus agindo na sua família abra os seus olhos e você verá a graça de Deus agindo sobre o seu trabalho a sua empresa abra os seus olhos e você verá a graça de Deus agindo sobre sua saúde principalmente sobre a sua vida e a da sua família e eu queria pedir de todos vocês que acreditam que Jesus está aqui e Ele quer operar o milagre em sua vida que Ele quer te surpreender assim como o nosso missionário Rogério nos surpreendeu esta noite dá um grito bem forte para Deus aí dá um grito bem forte para Deus um grito bem forte para Deus aí muda minha história acende seu celular assim lá em cima se você tem algo a pedir use este nosso momento de fé a hora e agora o momento é esse e se você não tem nada a pedir agradeça a Deus pelo dom da vida agradeça a Deus pelo simples fato de você estar aqui agradeça a Deus pela sua família agradeça a Deus a todos os momentos agradeça a Deus sempre e mais uma vez um grito bem forte para Deus aí e mais um grito bem forte para Deus 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 Obrigado.